Oi pessoal, estou de volta para o Momento Conrad aqui nesse Fundo Temático. Vou relembrar as pré-vendas que já estão disponíveis no nosso link da Biu. Então para começar temos Cidadão em Comum, a continuação dele, Surreal, é o volume 2, que vem recheado de novidades e personagens novos, que eu amo. E também temos Honey Buzzard, essa edição incrível, toda linda, tem verniz na capa, então você tem que adquirir. Também temos os nossos próximos lançamentos de digitais. Então temos Locadora do Farol, que vai sair no dia 24 de agosto. Semana que vem tem Bendita Cura, capítulo 9, que é um dos que determina a história de Acasso, que sai no dia 25 do 8. E também temos Desenheiros, saindo no final do mês, dia 30 do 8. Não perca, garanta tudo e veja tudo aqui nas nossas redes sociais. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti